Música Hoje vamos gravar um vídeo de despedida do espaço onde trabalhámos 4 anos. Foi muito tempo e ainda não vamos dizer-vos porquê. Pois, é melhor não revelar já. Não. Antes de abandonarmos completamente o espaço, queríamos mostrar-vos como é que ele é. Normalmente gravámos um bocadinho aqui e outras vezes gravámos aqui, contra esta parede. Foi aqui que tudo aconteceu. E vamos sair daqui. Sim. Tem que ser. As mudanças são necessárias. Pois. Já está vazio, as nossas secretárias já não estão aqui, as nossas cadeiras. É muito mais pequeno do que parece nos vídeos. Sim. Sempre que alguém visita ou visitava o escritório ficava admirado quão pequeno é comparado com o que parece nos nossos vídeos. Sim. Sabes dizer quantos metros quadrados é este espaço? Doze? Doze? Doze metros quadrados? Sim. Não sei. Muito pequeno. Temos um outro andar em cima, que é mais pequeno porque tem uma casa de banho e mais baixinho. As escadas não são muito práticas, mas é o que tínhamos. Sabias? Escadas em caracol? Sim. Por causa da forma. Então, aqui temos estas três janelas, o teto é mais baixo e é onde tínhamos a nossa casa de banho, onde lavávamos a doiça dos cafés e dos almoços neste lavatório minúsculo. Ai, bons tempos, não foi? Pois. Sempre foi um espaço pequeno para trabalhar e filmar, mas era o nosso espaço. Cada vez que queríamos gravar alguma coisa tínhamos de montar tudo e depois acabávamos e desmontávamos tudo. Sim, e ajustar a luz com cortinas na janela. Oi. É o o… é o som do perigo... Oi! Pumba! Odeava essas escadas. Não percebo, são tão espaçosas. Sempre que precisávamos de trazer alguma coisa cá por abaixo era impossível. Já está. Vamos embora? Vamos. Ah, mas não podemos deixar isto assim. Temos que tirar isto de novo. Vamos. Já está tudo? Acho que já. Espera. Acho que falta qualquer coisa. Estás pronto para a nova? A nova é o quê? Era. Era. Pois, a nova era. Usual é meu local. Oh, look. There goes Joel from Practice Portuguese. Don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. It's okay. Wow! Escritorio novo! Oh, yeah! Penderas-mov. Ok. Este é o nosso novo escritório. Bem-vindos à sede do Practice Portuguese. Então, aqui em cima é onde vamos trabalhar, não é? Sim. Temos que fazer um mural aqui nesta parede. Sim. Eu sou o único que tem um tapete, que é para eles perceberem quem é realmente o chefe, não é? Quem manda aqui, que é a secretária, onde eu gravo os áudios. A menina bebe água. O menino bebe vinho. E fiquem até o fim, porque vamos mostrar-vos a nossa parte preferida deste escritório. Aham. Temos entretenimento... Gratuito. Gratuito. Sim. Hum... O que será? Hum... Aqui é a zona onde os colaboradores vão tomar café e as suas refeições. E agora espera... Olá! Esta vai ser a nossa humilde copa. Copa é uma zona de apoio à cozinha. Vai ser aqui. Depois... Olá! Temos uma casa de banho. Aqui temos as traseiras muito lisboetas com esta cor, com esta cor-de-rosa Lisboa. E depois... Temos toda uma zona de gravações. Luzes! Câmera! Ação! Ainda há muito trabalho a fazer, porque temos alguns problemas de humildade. Mas... Isto vai ser perfeito para gravarmos os nossos vídeos. Temos aqui mais uma sala lá, que vai servir para o aumento de arrumação. Neste momento está cheio de tralha. Sabes o que é tralha? Junk! Junk! Mas temos muito mais espaço. Acho que o outro escritório era do tamanho desta sala. Aqui. Aqui dentro. Não era, provavelmente. Dá para ver que estamos muito entusiasmados. Parece palácio comparado com o espaço anterior. E uma grande evolução para nós. Estamos a crescer graças à vossa ajuda e apoio. Então, como prometemos, aqui está o entretenimento gratuito. Todos os dias, todas as pessoas que passam aqui, arranjam o cabelo, veem se estão bem... E nós estamos aqui sentados o dia todo a pensar... Uau! Temos mesmo muitos admiradores! As pessoas gostam mesmo de nós! Go practice Portuguese! Não! Querem ver o porquê? Vem! Isto é um espalho gigante! Cool! Tchau! 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 Tchau!